Me leva, me leva junto com você Pra onde você for eu vou Me leva, me leva amor Sinto com você Pra onde você for eu vou Me sinto só em pensar Que um dia possa te ver Não custa nada sonhar Eu giro o mundo com você Viajo na ilusão Fantasiando esse amor Entre a loucura e a razão Alucinado eu estou Pra te encontrar Baby, poder te dizer Que ao meu lado sei que posso te fazer muito feliz Ilumina Tudo o meu ser Isso é tudo mais que tudo que eu sempre quis Me leva, me leva junto com você Pra onde você for eu vou Me leva, me leva amor Eu giro com você Pra onde você for eu vou Me sinto só em pensar Que um dia possa te ver Não custa nada sonhar Eu giro o mundo com você Viajo na ilusão Viajo na ilusão Fantasiando esse amor Entre a loucura e a razão Alucinado eu estou Pra te encontrar Baby, poder te dizer Que ao meu lado sei que posso te fazer muito feliz Ilumina Ilumina Todo o meu ser Isso é tudo mais que tudo que eu sempre quis Me leva, me leva junto com você Pra onde você for eu vou Me leva, me leva amor Eu giro com você Pra onde você for eu vou Noite e dia Subconsciente Fantasia Um romance entre eu e você Nossos corpos ardentes Noite muito quente Nos entregamos totalmente ao prazer Querer saber enfim Os mistérios do meu coração Será paixão, ilusão ou coisa assim Gostaria muito que essa fantasia Nunca tivesse fim Me leva, me leva Junto com você Pra onde você for eu vou Me leva, me leva amor Junto com você Pra onde você for eu vou